Galera, antes da gente iniciar a partida, não sei se todos vocês estão a par aí, tá rolando, você viu a tragédia que tá rolando no Rio de Janeiro aí, todo mundo viu isso? Tá a par não? Então, então cara, ó, eu antes de abrir a nossa partida aqui, eu gostaria cara de deixar a minha solidariedade aí a galera do Rio de Janeiro, lá de Petrópolis, eu não sou um streamer famosão, então eu não tô ganhando uma grana absurda, se tivesse com certeza eu ia parar pra doar o desse mês pra ajudar a galera lá, porque eles tão passando um perrengue danado, eu vi umas coisas absurdas, até agora já tinham morrido 58 pessoas, então cara, toda a minha solidariedade a vocês aí, o meu squad aqui, eles tão falando, mas infelizmente pelas configurações não tá saindo na live, ou se tiver saindo na troca, eu vou editar e vou colocar eles, aqui tem gente aqui que tá jogando comigo aqui, o Imatos, o Arthur, o Léo, todos têm família, então não é fácil. Tá, então é isso aí galera, ó, eu vou deixar aqui minha solidariedade a toda a galera do Rio de Janeiro, lá de Petrópolis, beleza? Que Deus conforte o coração de vocês aí, não é fácil perder o ente querido, então, tamo junto aí, e a gente vai partir pra jogatina aqui, vou puxar o meu squad pra cá, essa gameplay aqui inteira, vai ser pra vocês aí do Rio de Janeiro, pra Petrópolis, que Deus conforte todos vocês aí, valeu? Esse aí é um grupo lá no WhatsApp, lá, eu mandei pra você aí, ó, não sei se saiu, exclamação, grupo? Tá eu, tá o Barba, que também é da Tropa 13 aí, tá uma galera lá, é só diversão, é classe de armas, falamos sobre vazamentos, COD, só diversão lá, cara, ninguém tem obrigação de nada lá, tá, só se divertir, quiser entrar no grupo, tamo junto, beleza? Coxtar, Coxtar Gamer, tamo junto, mano, obrigado por colar na game aí, tamo junto, tamo junto. Confere seu equipamento. Bora, bora, bora. É uma pena que o áudio do meu squad não tá saindo aí. Com Arthur, não estamos ouvindo, não estamos ouvindo o teu áudio no jogo, eita caraca. Ai, mano, não sei que... Tô, eu tô... E agora? Tá me ouvindo, Arthur? Boa, boa, vambora, tá tudo bugado, essa nova season aqui, bugou o áudio do meu squad, bugou tudo, galera. Ó o cara na moita aqui, cagando, ó, vai, o seu cagão. Inimigo entrando na área. Cagando ali na moita, ali, vagabundo. Oi? Caraca, Léo, você não anda pescando não, né, Léo? Você anda só jogando, pelo que eu tô vendo, né? Caraca, mano, a gente tá no, sei lá, 10, 12, eu acho, o cara já tá no... Eita, tô atirando no morto. Ó o cara aqui. Ah, filho da mãe. Valeu, galera, valeu todo mundo que tá em live aí comigo, tanto na Trovo, quanto na Twitch. Dinão, e aí, Dinão, tamo junto. Beleza, velho. Vamos que vamos. Mano, aquele cara, ele quer ficar no meu lugarzinho ali, mano. Aquele lugar é meu, velho, sai daí, cara. Já falei que você saiu daí. Esse lugar aí é meu, mano. Sai, sai. Pô, o cara que... Eita, o cara jogou o helicóptero ali. Olha só. Cadê o cara? De novo aqui. Aí o Arthur tá aqui comigo. Pô, essas folhas aqui tem hora que atrapalha a gente, mano. Essas folhas aqui ficam na frente aqui, ó. Ei, Léo. Ia matar o cara, matei o cara antes, hein, Léo. Ei, ei, ei. Olha o outro aí, olha o outro aí perto de você aí, ó. Ei, não dá mais, não dá mais. Ricardone chegando na área, você é louco, tio. O que é isso, Ricardone? Chegando aí já com o pé na porta. Tamo junto, obrigado, velho. Fala na live aí. Brigadão. Partiu, Lebs, gol. Eita, tá no meio da safe, Lebs, hein. Vai chover de negro lá agora, hein. Caraca. Nossa. Alguém precisa de um desses? Meu Deus. Ah, então, amigão, pode praticar. Marque um ponto de aterrissagem. Você não era bem. Pode praticar bastante. O cara está chegando na sua posição. Pode praticar muito que a gente não liga não, viu? Vou por baixo, vou por baixo. Eita, já estavam tirando para as costas. Pelo amor de Deus. Cadê o cara? O cara estava tirando nas minhas costas, mano. Cadê ele? O objetivo é eliminar o alvo da caçada. Tá, vamos descer. Mano, o cara... O cara tirou... O cara tirou nas minhas costas ali e depois sumiu, ó. Caraca, velho. O que é isso? Aí, ó. Aqui não pingou ninguém para mim ainda, por enquanto. Aí não, né? Fala aí. Aí não dá, né? Ó. Na hora que der, eu pegar o loadout. Já pega logo para a gente já se equipar e partir para cima. Onde? Onde? Em cima? Estou indo, estou indo. Cadê, cadê? Cadê? Ó, não tem ninguém aqui não, mano. Atrás dela. Avançando no atirador. Ó. Estou vendo ninguém aqui não, hein. Já tem já, deixa eu ver. Ah não, mas não aqui, né? Em labs, não. Ah, tá. Então, pera aí. Eu vou tentar lutear ali. Eu estava preocupado em derrubar os caras aqui. Não tenho nada de lutear e comprar. Vamos dropar o dinheiro, Léo. Cadê tu? Então, mas eu não consigo ver, cara. Já desci, já subi e nada. Eita, que susto. Tá, estou indo, estou indo. Põe dinheiro na loja aí que eu já pego. Já põe dinheiro na lojinha que eu já pego. Caixa de munição. Eu tenho aqui comigo, tá? Então, já vou levar a caixa de munição pra dropar lá do lado. Fica atento aí. Pingar alguém. Tá, caixa de munição eu vou dropar aqui dentro, ó. Pra não dar muita guela. Tá aqui, ó. Pega essa munição. Ô, Léo. Joga uma arma tua aí no chão pra você pegar a minha aqui. A fará. Tá, beleza. Ó, pega a minha. Eu vou ficar com a sua. Aí você vê a diferença aí. Qualquer coisa. Ponto de encontro ali. Bora, bora, bora. Todo mundo na zona segura. Não pegou? Ai, caraca. Mas é o joguinho do capeta. Joguinho do capiroto. Olha a arma, mano. A arma bugou aqui. Porra, Léo. Ó, Léo. Então pega a sua pra você não ficar sem. Então, ó. Pega aqui, ó. Caraca, velho. Mas que coisa, mano. Olha só a arma onde ficou, galera. Olha isso. Ô. Ô, joguinho. Vambora, vai. Vai fechar pra onde aqui? Eita, vai fechar pra nós, mano. Vambora, não. Vamos ficar por aqui mesmo, hein. Nossa, a galera vai começar a pirar pra vir pra cá, velho. Vai vir todo mundo pra cá. Cadê? Ah, vamos lá então. Uma coisa a gente volta depois pra Lebs aqui. Em cima? Vê o baro? Ó, coletão. Tá de coletão. Ah, tô aí em cima. Tô aí em cima aqui. Ó, pingou um só, né? Um ponto de encontro ali. Uhum. Tá. Vamos entrar. O Arthur já entrou. Cadê, Arthur? Pegou? Boa, boa. Finaliza, finaliza. Aí, Arthur. Ué. Aqui mesmo? Embaixo? Tá um descendo, um descendo. Marquei um bom lugar. Cara, eu tô usando radar agora. Esqueci. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Deu bem, um. Pô, assistência, né? Não caiu pra mim, não. Caiu só assistência. Cadê? Cadê o outro? Tá onde? Tá aí embaixo? Ah, o cara deve ter corrido, né, mano? Ah, o cara aqui. Caiu nas costas dele, mano. Nossa, nunca mais, nunca mais, mano. Porra. Ele parado, velho. Paradão. Nossa Senhora. Camper. Camper aqui não tem vez não, malandro. Ô, o cara paradão olhando pra vocês. Eu caí atrás dele pelo buraco aqui, ó. Galera, vocês vão querer voltar pra Leps, que tá no meio? Ou vão querer ruxar aí? Vocês que sabem. Na caixa? Ponto de encontro ali. Ah, então... Marquei um bom lugar. É, que o fogo é depois, né? Depois pra voltar, já viu, né? Não volta mais pra sempre lá. Já está bem na sua cola. Opa, opa. Tomei das costas. Lá de baixo, lá de baixo. Ali, Arthur, ó. Ó, ele lá. Correu, correu. Correu, correu. Ó, a sua arma não tá ruim de tudo não, hein, Léo? Tá boazinha essa arma aqui, hein, mano? Eu só tô sentindo falta da... Da lente 3.0. Tá aqui? Deixa eu ver no radar. Não, não tá mais aqui não. Já correu, já correu. Já era. Vocês querem ruxar ali? Onde o cara tá ali? Opa! Tomei, tomei. Tomei. De lá, de lá mesmo. De lá mesmo, Arthur. Tá tudo bem, colega. Ó lá, ó lá. Ele veio ali, ó. Ó, levanta já atirando. Aí, boa, boa, garoto. Já morreu. Ele lá já matando. Peraí, peraí, peraí. Cadê ele? Cadê ele? Tem mais um. Onde tá? Peraí, deixa eu ver no radar. Tá aqui, à esquerda aqui, ó. 31 metros da gente. 31 metros à esquerda. E aí, Giller? Seu frango. Já era esse. Tem mais? Tem mais? Pô, rapaz. A farazinha do... Do... Do Léo tá boazinha, pô. Tá boazinha, sim, filho. A sua... É questão de mira e dar uma ajustadinha nela só. Aí ela fica top. Ó o cara caindo ali, galera, ó. Pingou ali, ó. Ó lá, ó. Lá na caixa, lá na caixa. Correu. Ah, minha arma foi recarregar na hora, mano. Não. Ai. Tá lá dentro, mano. Vamos enxalar, galera. Vamos entrar lá, vai. Vamos lá, vamos lá. Vai todo mundo lá e depois a gente volta, hein. Porque a safe é leves. E aí, samurai? Tamo junto. Tem mais um em cima, né? Não, mas pingou... Pingou aqui do lado. Pingou aqui do lado. Pegou ele? Beleza. Vamos voltar pra leves, galera. Vai fechar pra lá. Vambora, vambora. Voltou. Se já não tiver a gente lá, né? Não, aqui tá a susse aqui, ó. Radarzinho não mostra ninguém. Todo mundo de coletão aí, velho? Tem colete aí pra caramba aí, hein. Deixa eu pegar uma mina pra gente pular nas portas lá. Vamos ver aqui. É, mudou um pouco. Mudou. Já não é leves, não. É aqui onde a gente tá. É aqui, é aqui. Não, só tem nós e mais quatro só. É só se posicionar e derrubar a galera. Não, é... Deixa eu ver, peraí. São dois squads. Dois squads, oito pessoas. É, isso mesmo. Mano, eu tô com 15 mil. Dá pra gente pegar ataque aqui e mandar em todo mundo, velho. Ó. Ó, Vant. Vamos ver onde eles estão. Vou pegar um Vant, soltei. Ver onde a galera tá aí. Solicitando reconhecimento da área. Vant iniciando o voo. Ataque aéreo. Alguém pega um ataque aéreo aqui comigo aqui? Tá no chão, tá no chão. FA marcado. Aonde? 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 Lebs, né? Tô em Lebs lá, ó. Lebs. Peguei, peguei. Mandei o ataque lá. Ué, derrubaram quem? Já era. Finaliza, finaliza. Entrou outro. Entrou outro. Entrou outro. Tá no chão, tá no chão. Tá no chão. Me resta aqui que eu compro. Dá um clique, dá um clique só. Ah, já, já, beleza. Cadê o dinheiro? Dá o dinheiro aqui pra mim comprar o Arthur. Avistei dinheiro. Ô, Arthur, já fica esperto. Até que eu vou trazer de volta. Tem, tem cara aí. Dá um cover que eu vou trazer o Arthur. Ranche aliado no céu. Atrás deles. Ponto de encontro ali. Mandei, mandei. Tem, tem mais dois só. Tem só mais dois. Cadê o radarzinho? Vamos ver o radar. Tá em cima, né? Tá em cima. O cara tá em cima, mano. Os dois tão em cima. Ó, fica atento na loja pra eles não comprarem parceiro. Fica atento na loja. Tá, tá no telhado. Tô subindo aqui pra dar uma olhada. Pera aí. Tá no telhado, tá no telhado. Não, eles vão ter que sair. Eles vão ter que sair. Não tem o que fazer. Ó, nós tamo aqui no hype aqui. Em quatro, dois não vai derrubar quatro aqui. Nem fodendo, mano. Não, tem um só agora. Tem um só. Deixa eu ver onde ele tá. Pera aí, deixa eu ver. Saiu. Saiu daqui. Saiu daqui. Opa. Primeira partida, GG, hein? Primeira partida. Você é louco, cachoeira. E aí, tio Messias? Tamo junto, tio Messias. Dino. Ó. Esse GG aí, vou te contar, hein? Esse GG aqui é pra galera do Rio de Janeiro. Lá pra Petrópolis. Pra vocês, galera. Pra vocês, hein? Início de live aqui. Toda a nossa solidariedade aí pra vocês, hein? Ah, é o quarto do dia, né? Quarto. Quatro GG. Hoje, durante o dia, mano. Quatro, ó. É, louco. Que isso, Matos? Tamo ficando PP, hein? Tamo virando PP. Proprayer. Deixa eu ver quantos... Eu não matei muitos nessa partida, não, viu, cara? Fiquei mais luteando por ali, pá. Ó lá. Ó o Nobre. Tá valendo. Mas ganhei uma partida. Mobilização. Aproveite pra se preparar. Bora. Inimigo entrando na arca. Inimigo entrando na arca. Inimigo entrando no céu. Inimigo abatido. Ó. O cara me chamou de filha da puta, mano. Batei de espaço pelas costas. Caraca. Olha isso. Boludo. Boludo. Boludão. Morreu. Pior que ele sabe falar de filha da puta direitinho em português, hein, boludão, hein? Estou usando o inimigo por perto. É, então, mano. Finalizei no machado. No machado. Aqui é no machado. É brabo. Chegou a hora de encarar o inimigo. Essa finalização no machado aqui é top de linha, hein, mano? Caraca. Battle Royale. Marque o ponto de aterrissagem. Bora. Opa, é, aí deu bom pra nós aí, hein, esses dias aí, né? É melhor começar a correr. Bora, esse lugar aí é bom também, cara. Eu gosto aqui. Fica na área. Fica em choio no céu. Não. Ah, eu caí um cara aqui já. Caiu dois, ó. Já me derrubou, já me derrubou. Caí no meio de dois, eu caí. Caí no meio de dois. Pior que eu não entendi, que eu fiquei sem áudio do jogo, eu não entendi bem o que tava acontecendo, cara. Cadê os caras? Cadê os caras? Os caras tá tudo de arma já, né, mano? Aí é triste. Aí eu vou ter que correr. Infelizmente, sinto muito. Sinto muito. Os caras tudo já de automática, velho. Porra. Aí não dá, né? Oi? Mas tem uns caras que eu vou falar pra você, né? Não tem... Eita, eita. Não deu barro. Não deu barro. Já tava sem placa também. Já tava na... Já fala um amigo nosso. Na merda. Tem dois avançando aí, hein? O Maurício tá lá do outro lado. Tem dois avançando aí. Onde vocês estão aí? É, então tem dois, mano. Os caras tão chegando aí com tudo. E aí, Júlio? Júlio FTV? Vocês estão onde? Embaixo? Pega aquela blindada. Bante inimigo ativo. Vocês estão embaixo aqui, né? Tô tentando pegar uma arminha aqui, mano. Tá difícil. Bante inimigo ativo. Inimigo entrando na ar. Pelhado? Fiquem de olho no céu. Tá. Peguei um aqui. Peguei um, mas tem dois mais. Ó, tá restando. Tá restando onde eu marquei pra vocês. Em tempo real. Tá restando um. Três. Estão ainda atrás de vocês aí. Nãzinho. Eu matei um ainda. É, derrubei um ainda. Coxtar Game, né? Coxtar Game, é isso? Tão meio difícil de falar, hein? Inimigo inimigo. Tão, mano. Então, mano. Opa, Cacau. Cacau Oliver. Obrigado pelo follow. Tamo junto. Os caras estão de fora atirando em vocês, mano. Nada a ver com a treta, mano. Os caras. Vou tentar cair com o Maurício ali, mano. Aí não tá dando, não. Cadê? Tem arma aí, tem arma aí. Ó, vem agulpar por aqui, galera. Vem pra cá com a gente aqui, ó. Nas casinhas. Ixi, sniper eu não quero. Isso aqui é melhorzinha. Vem todo mundo pra cá. Vamos tentar reagrupar de novo. Vamos ver o que rola. Tá jogando de 12. Aqui tá cheio de... Calibre 12 aqui, ó. De escopeta aqui, ó. Mano, o gás já chegou. A gente não conseguiu nem pegar loadout. Conseguiu nada. Tem trufe ali em cima. Não, aqui não tem. É, então. Mas eu acho que já tá cheio lá, hein. Cuidado, hein. É, então. Exatamente. Eu tô achando que tem um inteiro ali também. É isso aí. Cadê o radarzinho? Vai, vai. Entra, mano. Ô, boneco. Cacita. Cadê o radarzinho? Vamos ver quantos tem aqui. Nossa, tá os quatro aqui. Ih, ih. Eu nem vou atirar nos caras, porque se atirar... Ah, é um aqui comigo, ó. Deu bem? Deu bem? Eu vejo de pingou. Pingou os outros aí, tudo aí, ó. Vai, derrubaram você aonde? É, então. Mas está difícil aqui. Os caras agora sabem que a gente tá aqui. Tem um voltando. Cadê? Eles estão aonde? Ó. Estão tudo aqui, ó. Está tudo aqui, ó. Alguém já passou por aqui. Marcando o local. Estão todos ali. Está na escada, né? O gás está chegando. Opa, opa. Foi isso. Opa, peguei, peguei. Inimigos aqui. Ih, stunaram. Stunaram nós. Ah, finalizou na faquinha, mano. Puta merda, velho. Olha que coisa, mano. E aí, Val. Como é que é, Val? Tudo bem aí? Tudo em paz? Salve, Val. Estamos juntos, estamos juntos. Então, cuidado, mano. Eles estão todos marcando aí, ó. Ó, um, dois, três. Está tudo embaixo. Eles vão subir. Eu estou vendo aí que eles vão subir. Quem está voltando? Eu e o Imato estamos voltando. A gente morreu na mesma hora, né? Estão tudo aí. Beleza, Val. Estamos juntos. Ô, Val. O áudio dos meninos não está saindo aí, né? Falaram para mim, né? Está bugado, Val. Está bugado o áudio da galera aqui, velho. Não está saindo. Puta, eu estou sem arma, eu estou sem nada, mano. Ó, tem um aqui do lado da loja. Do lado da loja aqui, ó. O cara está do ladinho da loja. Não sei se ele está querendo comprar alguma coisa. Eu estou tentando pegar alguma arma aqui, mas está difícil, viu, cara? Pô, mas tem gente no mapa para caramba ainda, velho. Olha isso. Nossa. Está os quatro ali, mano. Ó, um aqui, ó. Ó. Nossa, nem deu tempo. Eles estão marcando as escadas. Estão marcando as escadas aqui. Não dá, velho. Não dá. Eles estão marcando as escadas. Tem um perto da loja. Tem um olhando a loja. Eita, eita, eita. Bravo conseguiu derrubar um, mas eu acho que nem faz parte desse squad aí não. Está aí, não. Não, eles não saem. Eles não saem. Estão andando tudo coladinho. Outros coladinhos. Um no outro. Onde um vai, o outro está indo atrás, mano. Eles estão coladaço. Tem arma aqui para baixo? Tem uma arma aqui? Nossa, mano. Então, cara, eu só caí até agora. Matei dois, mas só caí, mano. Ixi, dez munições aqui. Deus do céu. Finalizamos. Eu nãozinho, finalizamos um aqui. Mano, eu estou sem munição, mano. Trinta e três munições eu tenho. E oito na outra arma. Estou ferrado. O inimigo entrando na rola. Está indo. O que é? Problema. Problema, às vezes, é chegar até aqui dentro. Consegui. Não, mano. Nós estamos ferrados. Nós estamos no lugar aqui, ó. O pior lugar para ficar, igual o Bravo fala. O pior lugar para ficar é esse aqui. O lugar está bem na sua cola. Nossa, eu tenho aqui duas arminhas aqui que eu vou te contar. Horríveis, cara. Ó, tem nós e mais oito no mapa. Eita, caraca, o gás. Falta o pés. Continua, funcionando. É hora de voltar para a luta. Eu tenho uma arminha que eu consegui abastecer ali. Eu tenho cinquenta numa. Trinta e três na outra. Olha o cara ali, ó. Olha o cara ali, ó. Descendo, ó. Desceu. Para que dou. Tem um na rua. Olha lá. Peguei, peguei. Ó, um ali, ó. No meio da rua, no meio da rua. Peguei, peguei. Aê. GG, mano. Segundo GG, hein. Segundo, não. Não, quinto, né? Quinto. Galera, mais um GG aqui para vocês aí do Rio de Janeiro. Petrópolis. Minha solidariedade. O meu squad hoje está jogando em prol do Rio de Janeiro. Toda a minha solidariedade a todos vocês aí, entendeu? Tamo junto, ó. Só nessa live aqui são dois GG's dedicados a vocês aí do Rio. Força, força. Caberneiro chegando na área. Tamo junto. Muito obrigado aí na Trovo. É nóis. Tio Luíde. Quero ver quantos eu matei. Uns três, quatro, três. Tá bom, pô. Tá bom. Vamos que vamos. Vamos, vamos... Vamos cair em labs lá para ver se dá bom lá em labs na saideira. Opa. Já levamos cinco já, hein. Cinco GG aqui, hein. Opa, vapo. Agora na saideira, se fizer um GG aí é legal. Aí é bom. Saideira com GG é sempre bom. Nós estamos em live na Twitch e na Trovo. TVG Nóbrega. Inimigo entrando na área. Aguardando mobilização, aproveite para se preparar. Inimigo abatido. Ah, porra, me veio todos aqui. Os caras batendo papo ali. Batendo papo furado aqui. Olha lá, ó. O cara, ao invés de matar o outro, ele encostou a cabeça nele ali e ficou os dois ali conversando. Mas é uma putaria. Ah, agora... Vai. Os caras caem como um pastel já, né. O cara já cai tipo morto no chão, ó. Ah, não acredito, velho. Não. Porra, que isso? Caraca. 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 Vamos finalizar a bagaça. Leve, vem. Partiu leve. Cara, finalizei na Twitch agora. Agora eu tô na Trovo nessa saideirinha aqui. Tamo na Trovo ao vivo. Na Twitch a gente tava fazia tempo já. Passei a Raid já pra um canal parceiro já era. É melhor começar a correr. Inimigo entrando na área. O objetivo principal é eliminar todos. Não, não, não. Tá travando pra todo mundo. Foi atingido. Principalmente quem joga no console. Tem cara aqui em cima já, né? Alvo da caçada identificado. Vai lá e se... Para com essa merda. Mano, o cara já tá de máscara. Já tá... Que isso? Atacando um inimigo. Vante inimigo ativo. Alvo da caçada já era. Mas quem caiu fora do... Da caçada aqui? Ô, louco, velho. Uhum. Dá pra lootear e comprar já o... Drop aí, ô, Imatos. Já vou comprar o loadout aqui atrás, ó. Ó, tem cara, tem cara. Tem cara chegando aí, ó. Tá em cima? Tá em cima, né? Todos os quatro tá tretando aí. Ah, não tem loja atrás. A loja tá na frente. Ó, coletão. Quem precisar de coletão tem aqui. Tô subindo, tô subindo. Eu levo a gente lá pra cima. Cadê ele? Cadê ele? Soldado inimigo por teto. Tá tudo dentro. Tá tudo dentro do prédio. Alvo marcado. É só você e eles. Acaba com isso. Palhaço, mano. Ó, de cima pra baixo. Pegou toda a nossa grana de comprar o loadout. Oh, lazarinho. Palhaço. Você tá em chame, cão? E aí, mano? Deixa eu ver aqui. Cadê, cadê? É, ali sempre... Era pra ter dado tempo de comprar o loadout. Mas a loja... Os caras mandaram a loja na frente, velho. Cai prisão aqui, junto com o Nanzinho aqui. Você viu? O cara entrou, fez mal. E aí, já que toda a partida. Você vê como são as coisas? Inimigos aqui! Vante inimigo... Vante inimigo ativo. Não, mano. Os caras, ó... Respeito, né, velho? Vante inimigo ativo. Tá aqui com a gente? Vamos até o final, mano. Zezão do cara. Primeiro que a gente deu a calça, você viu que ele já foi errado, né? Ó, Nanzinho aqui. Nanzinho, atrás, atrás. Já tem 25. Presta atenção. Puta merda. Eu finalizei. Dei duas coronhadas no cara. Não consegui derrubar o cara, velho. Oi, Mato. Só tu tá vivo, hein? Caraca. Palhaçada, mano. O cara entra. Faz cagada aqui. Ainda sai da partida no meio, ainda. Nossa, velho. Nossa, o cara tá marcando o loadout aqui, ó. Quase consegui pegar o meu. Quase, quase. É, ele tá no loadout. Tá sozinho, cara. Eu ainda dei duas coronhadas nele. Não teve jeito. Tá lá em cima, lá. Então, ele tá lá em cima no loadout, lá, o malucão. Tá lá. Tá lá ainda, ó. Olha ele lá, tá vendo? Daí dá pra você ver ele, ó. Vou tentar cair nele de novo, mano. Não sei o que vai rolar, não, ó. Vou tentar cair na cabeça dele ali. Boa, boa, boa. Tem mais um, tem mais um aqui, tem mais um. Aita, porra. Nossa, velho. Caraca. Finalizei lá e corri. Tiraram todo o meu colete, mano. Vamos reagrupar, galera. Nós aí, porque o bicho tá pegando aqui. É, vamos reagrupar, porque ó, eu vou te falar, hein. Tá pegado o negócio. É, é verdade, é isso mesmo. É, tem que mudar. Não, é que agora não dá mais. Ele já tá jogando, mas... É. Uhum. Vai ter que mudar lá, né? Estão perdendo o terreno, depressa. Os caras tão aonde? Inimigo entrando na área. Caixa de suprimentos localizada. Olha lá, prisão. Ah. Tô na prisão, mano, ali, ó. Com a gente? Bom trabalho. Lançando granada. Ué, em cima? Ué, porra. Ah, eles tão na torre, então. Não, não, tá embaixo. Atirou aqui, o trofe rebateu, ó. Tá aqui, ó. Pegou eles? Ué, cadê o outro? Ó, mandaram ataque. Mano, se me pegar aqui, aí é muito... Aí o jogo é muito mentiroso. Se pegar onde eu tô aqui, aí é... Se pegar onde eu tô, aí vai ficar bravo. Aí vai ficar muito bravo. Zona segura, realocada. Incluidação ativa. A estação de copa foi ajustada. Você despistou os rastreadores inimigos. Muito bom. Cadê? O cara não tô aqui, não. De 12? Pega aqui, ó. Oito aqui, ó. Eu tenho, não tô usando 12 agora. Alvo, vem aqui. Aonde, aonde? Acho que vai subir, vai subir. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Na porta ali, ó. Inimigo entrando na área. Trunk inativa. Trunk de olho no céu. A eliminação acabou. Os preços voltaram ao normal. Tem caixa... Vocês não tem caixa de munição aí, não, né? Beleza. Ó, entrou. Tá entrando, hein? O outro. Caixa de suprimentos na área. Marcando o local. Tem dois à nossa frente, nessa casa aí, ô Imatos. Tem dois ali, ó. Na casa da frente tem dois. Marcando o destino. Contrato está captado. Tem quatro. Tá na janela, na janela. Deu bem um. Levando o tiro. Deu bem um. Tá vivo, você? Peraí, peraí. Ele vai ressar lá. Eu vou ressar aqui, ó. Inimigo entrando na área. Fique de olho no céu. Ó lá, ressou. Não caiu pra minha... Ó, o nanzinho tá invadindo lá, ó. Opa! Pegou aqui. Tem um aqui, ó. Derrubou. E aí, Dima, Daimon. E aí, Dima, Daimon. Tamo junto. Obrigado por colar na live aí. Valeu, Dima. Pegar o meu loadout aí. Acho que dá, né? Vocês pegaram os caras, né? E aí, não dá. O gás vai fechar aí, não dá mais. Puta, mesmo. O cassino loadout, ó. Ferrou. Volta a nova zona segura. O gás tá se aproximando. Mano, os caras tão tudo no centro de comando. Todo mundo ali. Centro de comando tá lotado, amigo. Ó lá, os caras já tão tudo lá onde vai fechar, ó. Deixa pra lá. Nossa, o meu agora bugou, cara. Não queria passar pra aqui até de jeito nenhum. Pode matar. Ó, vou falar pra você, hein. Ó, tem uns caras aqui que eu não consigo ver onde eles estão, mano. Alguém tem radar aí? A equipe inimiga tá atrás de você. Mas não tem ninguém pra cá atrás da gente? Ninguém? Faltam dez. Não parem de lutar. Ó o cara ali, atravessando ali, ó. Ali, ó. Definindo o ponto de encontro. Tem uns caras atrás, mano. Esse é o problema. Tem uns caras do lado ali, ó. Ó. O cara deu de frente comigo, mano. Aí não, loucão. Eita, me derrubaram. Me derrubaram aqui, ó. Boa. Ah, pegou em mato também, mano. Caraca. Então, cara, eu vi... Caramba, na ponta da escada ali, ó. Caceta. É só... Então, cê viu, mano? Só o nanzinho. Agora e seis, ó. Três squad, ó. Então, tem três ali de um squad. Tem dois do outro. Tem um nanzinho, né? Tá tudo aí, ó. Olha lá, ó. A direita, a direita. Cuidado, cuidado. A direita é sua. Os caras tão de máscara, né? Atrás tem. Atrás de você tem. Aí não sobe. Atrás de você tem. Atrás de você... Aí, boa, boa, boa. Boa, boa, garoto. Boa! Saideira! GG, mano! Monstro! Galera, live com três GG's. Vai pra todo mundo aí do Rio de Janeiro, aí, Petrópolis. Toda a nossa solidariedade aí pra vocês, viu? Tamo junto, hein? Ó. Força, força. Os três GG's aqui são pra vocês aí, hein? Cara, saideira sempre dá bom, né, velho? Poxa vida. Pô, que delícia. Jogou muito, hein? Monstro! Nessa partida eu não joguei nada, quase, cara. Sexta! São seis vezes hoje. Vamos ver. Matei o quê? Um, dois? Nada? Eu não matei acho que ninguém dessa vez. Eu fiquei caindo toda hora. Dois, tá bom. Dois, vai. Vou voltar pro lobby, a gente se despede. Cadê a galera aqui pra gente se despedir? Eu acho que eles vão continuar, né? Eu que vou parar, né? Valeu, Imatos! Valeu, Nanzinho! Tamo junto! Valeu! Valeu, Imatos! Até mais, viu? Valeu, galera! Muito obrigado! Fui! Até mais!